Salve galera, eu sou o Svc Dedete, e eu sou do canal TV Paralela, é, Naruto online, esse é o nosso primeiro vídeo, vai ser tremozoado mesmo, eu não tenho uma intro, tá, até mandar o meu amigo que dá um salve aqui, eu vou mandar um salve aí, e hoje, é, nós vamos falar um pouquinho de tudo que vai acontecer aqui, do objetivo do canal, como é que tudo vai funcionar aqui, tá um lag do caramba, deixa eu fechar o Google Chrome aqui rapidão, tchau, 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 fechou, vamos ver se diminui o lag aqui, não, não diminuiu, né, que que eu posso fazer, eu não tenho um PC daqueles, tá, então, então, o jeito é se depois eu gravar no outro computador que eu tenho aqui, que talvez seja melhor, então, é, salve pro Caio Jack 3 aí, nosso primeiro inscrito, aí, batemos a meta de inscrito, em três dias, mas, deixa eu pra Felipe Neto, nem o Felipe Neto tem tanto inscrito quanto eu aqui, mas, pera lá, então, hoje, é, eu gastei exatamente, 160 pergaminhos, do baú do Naruto Sábio, e eu tive a grande decepção, de vir ao duas vezes, mano, agora, olha só como é que eu estou aqui, de situação, eu lhe engotei esse cara, duas estrelas ali, tá, em, deixa eu ver, em três dias, né, a gente vai ter um personagem, de, cinco estrelas, é, nossa conta não tá tão evoluída assim, né, mas tá aquela coisa, velho, nosso gris já tá praticamente, só falta a gente conseguir mais 20 fragmentos aqui, a gente vai ter o último livro, de, oito portões internos aqui, e a gente vai conseguir deixar o nosso livro completamente full, tirando o fato dele não ser cinco estrelas, e isso a gente consegue tranquilamente, né, e, esse dia eu também deixei o meu câncer de GNN, três estrelas, isso me ajudou pra caramba, porque minha formação principal é essa daqui, ó, combo 11, dá muita, dá muitas chamas e, e veneno, dá 10k de chamas de veneno no final, e é isso daqui, ó, armadura relâmpago, flash, espada relâmpago, infiltração do C de sangue demoníaca e tubarão gargão, como invocação, ó, ela que faz, ela que dá hoje um dia pra gente roubar 11 nessa formação aqui, ó, nessa compra eu tô com 28,652, e eu tenho uma compra que era de Gaara, e que usa o Null, segundo o Tsuchikage, que eu dei a maior cagada da vida, mano, eu simplesmente ganhei ele naquele pacotinho de missão no, 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 mobilização geral, lembrei o nome, desculpa, é, e, nossa, mano, é um ninja que eu achei espetacular, ele é muito bom, e com aquela compra de Gaara, eu consigo combar a 7 se eu usar nele, se eu usar nela o Null, e a Sakura em grande guerra ninja, que, essa daqui é a nossa primeira alternativa, que é com Sakura e Iruka, e, parabéns pela, benção de Sakura aí, que não serve pra nada, se alguém me disser pra que que serve essa benção de Sakura, me fala aí nos comentários, por favor, porque, nem eu entendi hoje, e, essa manga aqui, a gente só comba 5 com ela, nesse, nesse caso aqui, ó, de Iruka com Sakura normal, 4, na verdade, com a Sakura de Higiene, ela comba 5, com o Mu, ele comba 7, e isso com o Tubarão Dragão também, é, e, no caso, o que que acontece aqui, o meu Gaara, ele já tem, é, o Sabakusouso dele já tá mais um, é, então, a gente vai fazer umas perseguições, e, quando, se a gente quiser parar algum ninja na segunda rodada, a gente usa o Mu, o Mu vai dar uma queda, vou mostrar pra vocês aqui, ó, a gente vai combar, vou aqui no plano do Kakashi, lembrando que, com essa formação, como comba muito pouco, e dá muito pouco status negativo, eu não consigo, é, não consigo, matar ele, um, mas já, já, a gente melhora, a gente melhora, a gente melhora, hum, vai ter coisa nova vindo por aí... pagá-la? caralho no Sabakusou, Merda! Alguém! E infelizmente com o mu e a sacra de higiene, como minha sacra de higiene, eu não foquei nela, ela ainda tá duas estrelas, eu só peguei ela por pegamento, tá ligado? Mas gostei pra caramba nela, e ela tá só que ela diminuiu, olha o tanto de força que ela diminuiu mano, e eu vou começar a juntar ela, tanto na arena como no, na verdade na arena não, na arena eu tô focando no Itachi, porque o Itachi tá tão perto de ir pra 4 estrelas, vai ser muito top quando o Itachi tiver de 4 estrelas, eu vou até achar uma conta pra ele, e vamos colocar um mu aqui no lugar do Iruka, e nós caímos pra 28 e 74, caramba, ele perdeu muita força, 758 pra 28 e 758, mano, 700 de UFC que a gente perdeu, olá olá meu parceiro, é meu parceiro, Não é feito muito tempo, cartão caramba, ele perdeu, a caramba, ele perdeu, se trata de uma força eram criação também, e agora eu vou usar a sua canção, e agora eu vou usar o ettroteiro, mas ele perdeu, e agora eu vou fazer ołych e a Chapeco, ele perdeu, e agora eu vou usar o azul tarafo de corda que se recuperassem, e agora eu vou usar as canz partes da que se recuperassem. O que é isso? Não tem o que mostrar com essa comp aqui e mudando de assunto mano, eu vou tentar fazer uma loucura sabe o que a gente vai fazer? A gente vai nada mais nada menos roubar de entrar nesse complexo aqui Ah não tem como entrar? Não, nem vi que tinha 13 pontos Caiu sem jogo É demais Como assim mano? Então, a gente vai simplesmente juntar 10 mil pontos desse daqui 10 mil, pois é Infelizmente eu já troquei os meus ganhos, sei lá, mas pena que é muito O seu lembro que é tão difícil de pegar e não se oferece tão pouco Ao mesmo detalhe, nesse evento aqui da mobilização geral que você pega 5 Ou então no... Ah, no seu universal que você consegue pegar até bastante aqui, se você pegar 20 Eu acho que tem 3 negras assim Tem um ajuste também Acho que não vou conseguir fulho, viu? Infelizmente eu já não vou conseguir doar pra ainda, porque eu só dou o limite máximo, tá ligado? 5 e aqui tá 4 indo pra 5, tá ligado? Fulho É isso daqui ó Eu não tô gastando cupom e eu não valei segundo valor Vale a pena Gastar nesse último jogo que ele me ajudou Porque ainda vem o jogo da grande grande Eu acho que ele é importante Não tem que deixar o canal dele na descrição O que é que eu vou ajudar ele se não tem inscrito nenhum, mano? Quer dizer, eu tenho um inscrito, né? Não vamos desconsiderar o cara, cara Mas... Nossa Senhora Que foda, mano! Que foda, mano! Que foda, mano! Que foda, mano! E é isso E o grande objetivo do canal vai ser a gente Fazer lives Dessas lutas que tem aqui no filme Da Dimensão Paralela Como eu sei que todos os servos do Brasil participam da Dimensão Paralela Então A gente vai filmar porque é muito importante Ser muito importante E Dessa vez Reis Garante deixá-la E a gente vai dar as batalhas ao vivo Todas as vezes que elas ocorrem, beleza? Mas fora ali, nós vamos ter os vídeos Talvez diários Então eu vou tirar o canal aí com os outros conteúdos E... Bom... Vamos ver se eu refiro o que mais que eu faço aqui Tá... Sim... Até agora, mas o que eu não fiz eu... Ah, eu acho que eu vou filmar de algum Não sei se eu não quiser Mas não é assim Mas não é assim Mas não é assim Não é assim Pode assistir o meu canal para lançar para vocês verem como o topo serve, mas está muito confortável. É, eu não tenho nenhuma união nesse server aqui. É, vamos lá, vamos fazer, vamos fazer portões internas. Deixa eu colocar a informação aqui. É, eu sempre volto com a informação original, porque essa daqui é minha casa de oficial. Eu não vou falar. Não, Sakura não fica, eu não vou estar aqui não. Nossa força não, não sei, eu acho que não é. Mas é isso, não tem a minha conta agora. Eu não tenho uma biruka e eu estou bem caindo aqui e me deixei de novo até aqui. Mesmo assim a gente deixa passar para a minha união, e eu não tenho nada que ver. Afinalmente tenho um tiquinho de força menos. Eu vou dançar agora que foi para 4 estrelas esses dias E quando eu reclamo 3 fãs Então vamos fazer uma enigma aqui Não, peraí, não, a primeira vez a gente vai fazer uma enigma A primeira vez a gente vai fazer uma enigma Vamos dar aqui uma separatividade Vamos fazer uma beleza legal Opa! Já enigma, já enigma Mas sabe aqui que mais... Me dá raiva, mano É que eu nunca ganhei um dos episódios Eu ganhei um dos episódios É tudo weird, mano É tudo cagado Tudo cagado Mas pelo menos eu ganhei uma de areia lendária Aqui ó, nós temos uma de areia lendária Comum, rara, épica e lendária E outra lendária que são as vermelhas Mas eu não tenho É meu amigo que ele é melhor Isso que é muito difícil conseguir E realmente é, né É muito efeito Eu vou tentar de novo Eu vou tentar de novo Porque a gente tem sorte Porque a gente tem sorte E a gente tem no signo No conselho Isso é explosão Explosão eu uso pra caramba Eu uso pra caramba Só assim não dá Humm, solvido É pra gente ainda tem bastante vida E quatro minutos Eu tenho muito todos que eu coletaria Por isso que eu fiz com inteligente Nem para de rir Para de rir Eu não cheguei 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 Tempestade Tempo de tempestade Tempestade no copo d'água Que bosta Areia na areia Eu vou misturar a areia com a areia da areia Viu gente Não façam isso em casa Que merda mano Que que eu to afuando Gelo E relâmpago 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 Nível 2 Isso é claro Água com água Água com água Fogo com fogo E fogo com fogo E fogo com água E fogo com água pra água apagar o fogo do reino E... Areia azul dentro da areia roxa E... E... Que... Que susto Pois é que tinha subido Meu chave Vamos ficar desbloqueado aqui Vamos ver se tem alguma de areia Boiando por aí Porque se tiver... Ah sim tem uma areia de azul vamos desbloquear essa areia azul e mandar ela para a areia coisada e virou uma areia de nível 4 não, virou uma areia de nível 3 mas não sei não cheguei a ver o UFC que deu mas, ta tranquilo então vamos fazer uma areia aqui no lado vou deixar essa agora vamos aqui vamos vamos e agora vamos vamos agora vamos 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 Eu estou muito susto quando nao vou这是 varieu Não sei o que que é né Terra, com terra, terra E-c- de-c, C-た-ter-c, de-c Quality tar Calor E-c-compan secrets Nível 2 ainda, relâmpago com relâmpago, com relâmpago, isso, virou um relâmpago azul de nível 2, deu bom. A água com água, que nos consegue, calor e terra do couro, e realmente o que está em posições. Esta é a água com o desgatomático. Vem, tem, é a água com o desgatomático. Vem, tem de produção. E agora? Na água com o desgatomático, como é a água com o desgatomático, e do rosto. E eu acho que todos os tempos de hoje só veio bosta né Só veio porcaria quando tinha meitado na cura Porque nossa senhora sabia que tava pegando CPU demais né É vai fazer esse barulho aí mesmo É aquela coisa né Tem que ficar né, controlando a temperatura Porque se chegar a temperatura muito alta começa a dar lag Já explicando isso pra vocês Tem que ver a controla a temperatura muito alta Mais leve, só ver se vai ter Madeira, madeira Vento, vento E vento, vento Calor, calor Gelo, gelo Tempestade em copo d'água Isso Tempestade em copo d'água Só que não Fogo, fogo Ah, mas não temos mais nada Aqui não temos mais nada O caramba mano Uh, tá tendo esse vento mano Então já já a gente vai pra lá viu Deixa eu só acabar com as contas de terra Terra com terra Madeira com madeira Com madeira Que dá madeira Que dá madeira Que dá madeira Quase, 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 quase Água Água, dentro de água Vai para dentro de água Mas primeiro Primeiro que teve segundo mês Temos que homenagear o canal Calor, 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 calor Calor, calor Tem que ser mil calores Tem que ser mil calores Não, calma aí Não, calma aí Que eu penso que eu terminei Não, calma aí Interessante Ativar o nosso Fogo também Fogo também Nós podemos juntar Fogo E a de fogo Nível 3 Quase Interessante Inferno Para cá Podia ter uma de fogo Nível 4 Ótimo Vamos fazer um fogo Fazer um fogo Que já da para crescer uma família Madeira também É uma porcaria E fogo nível 4 Ótimo Então Calor Eu vou deixar No Lee Calor Com calor Preciso dizer os meus Fogo 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 nível 5 Água nível 4 Terra nível 3 Defesa Na 78 Difícil eu posso trocar alguma coisa Para dar Deixa eu ver uma coisinha Calma aí Deixa eu ver Que pro gelo É o que faz Controle Mais 50 Deixa eu ver Se vai na coisinha Não 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 quero que vá tudo para a água. Vamo cá. Nível 2 absorveu a água nível 4. Nível 4 absorveu fogo nível 4. Virou um gelo de nido. Magnífico. 7.211. Vamos ver a quanta de força que a gente consegue. 7.211. Oh, não vai ter jeito. Já está baqueada. E eu vou deixar essa runa aí. Para uma outra formação. Quando eu tiver outra formação. A gente mexe com ela. E vamos ver se a quantidade de força que a gente ganhou. 28. E é bom. E é bom. Gravando. Então, sim. Sim, eu tiro o seu vermelho. Vamos ver. E... Oh, quer saber gente. O vídeo vai acabar ficando muito longo. E da próxima vez eu irei fazer Renan. Então, vamos só tirar um nome vermelho desse nosso amigo aqui. E aí. 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 E aí.